E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Emperor e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E dessa vez galera, mais um vídeo de partida no Call of War, certo? Esse vídeo vai ser partida dupla, então eu vou estar jogando essa partida e mais uma no mesmo vídeo Então, vamos lá né? Tô jogando um mapa de 22 pessoas, normal aqui, e tô com a Alemanha Tô com um aliado aqui com a Itália, né? Pra dar aquela facilitada na questão estratégica E eu vou tá dando uma focada aqui no lado leste, enquanto ele foca no oeste, beleza? Então vai ser, digamos assim, essa divisão de territórios Então eu posicionei minhas tropas aqui bem na fronteira com a Polônia Pra iniciar um ataque, e ele já mandou aqui dois veículos leves, blindados Pra atacar aqui a minha posição, uma das minhas cidades Então, vamos fazer o contrário e iniciar o ataque às cidades dele, certo? Eu juntei bastante as tropas aqui, então Muito dificilmente ele vai conseguir defender A não ser que ele também tenha muitas tropas juntas Mas fora isso, o ataque é praticamente garantido Pro nosso lado, certo? Então, eu não preciso, digamos assim Ficar com tanto medo Tanto receio, não deve ter dado tempo ainda Do player ter Juntado Todas as suas tropas No caso, por fazer uma defesa Todo mundo sabe o bônus, né? Que as tropas ganham Por estarem Juntas no mesmo batalhão, né? Você multiplica a força das tropas Quando elas estão juntas, assim, sabe? Na múltipla celação Então Vamos lá, né? Agora no norte aqui Ainda estou meio que confundindo os botões, galera Então Passe um pouco de paciência aí Eu não sei se eu ataco essa província Não, eu não vou atacar essa província Eu vou direto pra cá Certo? Eu vou descer aqui E aí Vamos atacar Varsóvia E Aí a gente vai seguindo aqui Pro norte Eu vou parar o ataque por aqui Essa divisão Eu suponho que aqui não tenha nenhuma Então eu vou mandar eles Fazerem Esse ataque aqui Até aqui Porque a partida ali já deve ter alguma divisão Então eu vou perder essa daqui Mas Se eu dominar qualquer uma dessas duas províncias Já tá ótimo Em questão de lucro E eu vou estar agora pulando aqui o vídeo Até eu dominar alguma coisa Certo? Então Vamos lá Beleza, galera Voltei Polônia dominada Bem rápido Pra falar a verdade Eu esperava que Ela ia demorar mais pra cair Mas Já que caiu rápido, né? Então A gente só Agradece, beleza? E Aproveitar que eu tô aqui E dominar logo A Lituânia, né? A Polônia já tinha começado a dominar Então vamos terminar aqui de dominar A Lituânia E A Letônia aqui Nesses países Do norte Depois eu ataco a Estônia Mas Por enquanto É uma aqui de Letônia só mesmo Vai demorar umas Belas 15 horas Pra acabar esse ataque Tudo bem Eu espero sucesso Essas nações menores Assim, digamos assim Elas não tem Um Um militar muito grande Principalmente por parte da inteligência Inteligência artificial E Eu também vou tá Fazendo um ataque conjunto A Tchecoslováquia Beleza? Então Vamos lá Eu tenho que ver Não, não Tá certo aqui Que eu fiz uma divisão De fronteira Com O Aliado aqui E aí eu tenho que Prestar atenção Pra Não Passar Pra parte dele Beleza? Então Mas tá Tá de boa O que eu acho Aqui Que Eu posso fazer É Esperar um pouco Não foi o celular de vocês É Esperar um pouco aqui E Atacar A Ucrânia Mano Ou atacar logo direto Botar Essas tropas Aqui Não Acho que eu vou esperar um pouquinho Chegar aqui os reforços E aí eu ataco Talvez eu já possa começar A atacar o sul Mas como é player Então eu tenho que tomar cuidado Então deixa pra lá Eu vou cortar o vídeo E quando terminar as dominações Eu volto Beleza galera Voltei aqui Pra gravar a última parte Aqui com a Alemanha Beleza? E infelizmente Cara Eu meio que Vacilei aqui Porque eu achei que eu tinha gravado O início da guerra Mas eu não gravei Então Pra falar aqui o que aconteceu Não sei se tinha falado antes já Mas a dominação da Tchecoslováquia Foi É um sucesso Vocês podem ver aqui também Que a Polônia caiu Aqui também A Lituânia E a Letônia Também caíram E A Ucrânia Eu também Terminei de dominar Beleza? Então Eu vou deixar pra vocês aí De certa forma Uma pergunta O que vocês acham Que eu devo fazer agora? Vocês acham Que eu devo atacar O Cáucaso E Outra pergunta A Grande Finlândia Ela Perguntou se Ela poderia entrar Na minha aliança Beleza? A minha aliança É Eu No caso a Alemanha A Itália E a Turquia Vocês acham Que eu devo Deixar A Finlândia Entrar na aliança Ou eu domino ele? Então Vocês digam aí nos comentários Que eu vou fazer O que vocês Disserem Beleza? Então É isso Com a parte da Alemanha Eu vou reposicionar Minhas tropas Aqui agora Eu vou tirar Alguns soldados Aqui Uns três Tá bom E vou mover eles Pra cá Enquanto o resto Vai pra É Pra cá Pra cima Não Eu vou mandar eles aqui Depois eu divido eles aqui Certo? Caso Eu vá atacar O Cáucaso Então Por enquanto É isso Muito obrigado A todos Que assistiram A parte da Alemanha Então eu vou Pra próxima Parte Com a Pérsia E aí eu vou Estar Encerrando esse vídeo Então Vamos lá Beleza pessoal Voltei Então Essa aqui Vai ser a segunda Partida Que eu vou Estar jogando No mesmo vídeo Esse é O mapa histórico Se eu não me engano 25 players Podem jogar aqui Se eu não me engano E eu escolhi A Pérsia Pra jogar Beleza Eu acho interessante Aqui tem uma boa região Pra expandir Então O objetivo aqui Vai ser criar O antigo Império Persa Certo? Então a primeira coisa Que eu vou fazer É invadir o Iraque Beleza? Então eu concentrei Já minhas tropas Aqui na fronteira deles E vou Declarar guerra Certo? Invadir aqui As cidades Ao sul Com essas tropas E voltar Pra cá Enquanto Essas duas unidades De tanque Eles vão aqui Pra capturar Bagdá Provavelmente Tem uma guarnição Em Bagdá Esperando Né? Esperando um ataque E aqui no norte Eu preparei também Uma força E Vou estar lançando Ela aqui Pra capturar O norte Do país Do Iraque Certo? Então Beleza São 10 horas De De marcha Então Aliás Vamos Acho que eu vou deixar Até aqui Pra poder Fazer um planejamento Certinho Então Eu vou deixar até aqui A invasão do norte E aqui a invasão do sul Eu não vou invadir de vez Porque eu tenho poucas tropas Eu não tenho certeza Na quantidade de tropas Que o inimigo tem Então eu vou manter um avanço aqui Primeiro Pra cortar a produção De tropas Que ele pode ter Certo? Então Vamos cortar o vídeo Até Essas invasões Começarem Beleza galera Voltando aqui agora No save Da Pérsia Eu Dominei Completamente O Iraque Ele também caiu Bastante rápido Em comparação Com o save Da Alemanha Com a Polônia E Foi até que bem fácil Essa guerra Contra o Iraque Beleza? Então agora Eu vou Estar focando Na Turquia Cara Eu Pretendo Não entrar em guerra Com o Reino Unido Agora Principalmente Depois que Eles Estão em uma Com ligação conjunta O Reino Unido A Alemanha E A Espanha Eles estão Numa coligação conjunta Cara Isso não é interessante Pra mim Atacar agora Eu vou ter que Fazer alguns aliados Antes de Iniciar Esses ataques Beleza? O Iraque conseguiu Invadir aqui Algumas partes Do meu país Mas Não tomou Nenhum Nenhum local Com fábrica O que ajuda Bastante Na minha produção Não vou perder produção Galera Peço perdão De novo Aqui Voltei Com o mapa Da Pérsia E outra partida Que eu achei Que eu tinha gravado O início Do ataque Mas não gravei O que que aconteceu Cara Vocês sabem Que lá atrás Por revoltas A Arábia Saudita Ficou com dois Territórios meus Aqui no meio Do Iraque No meio do Iraque Não No sul Do Iraque Então Eu estava em dúvida Se eu atacava A Turquia Ou se eu atacava A Arábia O Iraque Não É É isso mesmo A Arábia E aí eu ataquei A Arábia E não gravei O início Do ataque Mas Como vocês podem ver Aqui O Iraque Foi dominado Tranquilamente Sem muita Resistência Certo Então o que eu vou fazer Agora Eu vou estar Encerrando esse vídeo Por aqui Porém Vocês já vão ver Aqui que eu vou estar Iniciando um ataque Contra o Iêmen E depois Provavelmente Eu vou estar Iniciando um ataque Contra o Oman Certo Que é esse país Aqui de cima E aí depois Eu vou estar fazendo As minhas preparações Para tentar Atacar Alguns dos outros Países Que tem por aqui Certo Então Eu vou estar Encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado A todos Vou estar fazendo Minhas produções Agora Em off E Espero que A próxima parte Seja Muito próspera Igual Essa daqui Foi Beleza Então muito obrigado Mesmo A todos Que assistiram O vídeo Até aqui E até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau